A gente carrega o dever de fazer o melhor para os nossos filhos, de tentar educá-los segundo os nossos princípios, de participar mais do seu dia a dia, mesmo estando ausentes. Embora não sejamos perfeitos, a gente às vezes erra na tentativa de acertar, esquece os pequenos detalhes. Sabe, desde pequeninos, os nossos filhos depositam tanta confiança na gente, chegando a pensar até que somos super-heróis. Eles agarram-se nas barras das nossas calças, como se pudéssemos salvá-los das garras do lobo mau, ou da bruxa malvada. Eles calçam os nossos sapatos e saem arrastando-os casa fora, como se quisessem dizer, eu seguirei os seus passos. Sabe, não é fácil ser um bom pai, mas como é gratificante tentar. E mesmo que não sejamos os melhores pais do mundo, feliz dia dos pais, para todos aqueles que acreditam que sempre vai valer a pena tentar.